A direita, Lucas Mendes, tá fresquinho no jogo, né? Tocou e passou, se mandou no corredor direito, o Pedro Vitor nem olhou pra ele, cortou o pé esquerdo, bateu colocado! Gol! E que golaço do Leão! É bora demais o remo prático lá do Muniquí, o esperto bateu de primeira, Pedro Vitor. Entrou na área, é chance pro gol de empate, é Matina! É sal, é sal, é sal! Gol! Do remo! Pedro Vitor! Levantamento no primeiro, o pau afasta ali, a defesa sobrou, olha o rebote, olha o chute do Pedro Vitor, é gol! Gol! Lube do Reino! É o Lucas. A jogada é Pedro Vitor, ele pediu, a bela, bateu, bateu de longe! Gol! E o Pedro Vitor, se preparou, bateu e a gol! Pedro Vitor deu uma paradinha, esperou o Axel Lopes cair, e na malandragem, colocou lá no meio do gol, aí o Pedro Vitor, com tranquilidade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto